Mr. M, o príncipe negro das noites de domingo, tira a máscara, mas não perde a majestade. Fala galera, Evandro Fuzari hoje com um vídeo curtinho pra vocês, eu vou falar rapidinho do que foi a Comic Con, como que foi e principalmente sobre os lançamentos da Panini. Eu tô muito feliz, muito feliz porque anunciaram Jojo, cara, anunciaram Jojo Bizarre Adventure, como vocês sabem, se você é novo no canal e ainda não viu, não tá entendendo essas referências que eu estou imitando o Mr. M, algum tempo atrás eu fiz um vídeo de mangás que já deveriam ter sido lançados no Brasil, e eu coloquei Jojo e eu coloquei Rokuto no Ken, que são obras que estão aí há quase 30 anos esperando pra serem lançadas, eu fiz o vídeo, deu 10 dias, elas anunciaram Rokuto no Ken, e agora anunciaram Jojo, Então os vídeos estão dando muita sorte. Fora o Psycho Pass, que foi a mesma coisa, e pra variar, The Innocent e The Children of C, eu já estava com vídeos prontos pra lançar, então são vídeos que eu acabei perdendo, porque falei, ah, não vou lançar esses vídeos, porque nos vídeos eu falava, pô, Panini podia trazer, qualquer editora podia trazer, Mas The Children of C, como é do Igarashi, mesmo produtor e roteirista de Witches, eu coloquei, pô, Panini podia trazer, eu estava até conversando com uma inscrita na sexta, a Yuri, sobre essa obra, ela pediu pra eu fazer um vídeo, E o vídeo já estava pronto, mas eu não vou lançar, eu vou ter que refazer essas obras, vou fazer um especial de Jojo pra cada saga, então vou, a partir da semana que vem eu vou começar a lançar um vídeo pra cada saga, um especial, falando um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais em Jojo, Que é uma obra muito pedida aqui no Brasil, pra quem não conhece, conhecer um pouquinho mais, então é isso, mais uma premonição, estou quase mudando o nome do canal de mangá aqui para Mr. M, porque as premonições estão demais, Aliás, até fiz um joguinho na Mega Sena que eu vou jogar agora, quem sabe eu não acerto os números, né, só fica acertando o lançamento de mangá, tomara que eu acerte na cena também, Então falando da Comic Con um pouquinho, rapidinho, eu levei meu celular, filmei com meu celular, mas ficou muito ruim, ficou parecendo que eu filmei com a TechPix, a câmera mais vendida do Brasil que ninguém tem, Então ficou horrível a gravação com o celular, talvez eu coloque alguns trechos aqui no vídeo, mas ficou muito ruim, como eu fui como visitante, não fui como imprensa, não tinha como levar equipamento, fui com amigos, Então eu só vou falar pra vocês um pouquinho como é que foi, se vale a pena ir num evento desse, se não vale, pra você que é de outro estado, e quer conhecer a Comic Con pra saber se vale a pena mesmo a viagem, que é uma viagem longa, Então só adianto que nos próximos eventos que eu for, vou tentar levar meu equipamento, uma câmera mais legal pra fazer uma filmagem melhor, mas é que geralmente nesses eventos quando liberam pra imprensa, Liberam um dia antes, um evento onde não tem público, então tá bem complicado de manusear equipamento lá, o pessoal que eu via com equipamento tava largado no chão, lá que não aguentava mais transportar câmera, essas coisas. Mas falando do evento, este ano eu achei melhor do que do ano passado, achei bem organizado, bem melhor de você acessar as coisas, as filas não estavam tão intensas, a maioria das filas que eu peguei eu fiquei no máximo de 10 a 15 minutos, não fiquei muito tempo nas filas, com exceção da loja da Riachuelo, que eu não sabia nem onde começava, Algumas, claro, são exceções, como a loja do Harry Potter, que a gente tinha 3 horas na fila pra entrar, mas um dos pontos melhores desse ano foi a mobilidade, eles diminuíram o tamanho das estandes, então ficou muito mais fácil de andar, porque cabia mais gente nos corredores, ano passado ficou muito estreito, muito difícil de você caminhar por todo o evento, porque os estandes eram muito grandes, esse ano eles corrigiram isso, então ficou muito legal. Então é bem organizado, a organização pra você entrar é ótima, pra você circular é ótima, O único ponto negativo talvez do evento sejam os preços, porque geralmente lá o pessoal cobra um pouquinho mais caro, comida então nem se fala, parece comida de aeroporto, mas pra você que é de outro estado e tem vontade de conhecer a Comic Con, venha, vale muito a pena sim, tente achar uma caravana no seu estado, é um evento que acontece só uma vez no ano, é o evento que fecha o ano e é o maior evento do Brasil sobre cultura nerd. Sem contar que você pode estar andando e de repente ser surpreendido por um autor famoso como o Will Smith que tava andando ao lado de todo mundo com uma máscara desfilando, o Tiago Leifert, então o pessoal tá sempre disfarçado ali circulando e de repente se mostra, então bem legal, vale muito a pena, se você quiser conhecer a Comic Con, faça essa correria pro ano que vem que vale muito a pena sim. E esses anúncios da Panini, cara, isso aí, olha, a Panini acho que sambou na cara, viu, deu uma sambadinha na cara agora porque não deu não, pô, Jojo, Children of C, Inocente, Inocente tem uma das artes mais bonitas, é do mesmo autor de Cocô no Rito, que é um mangá sobre alpinismo, que me indicaram, estou lendo e ia fazer um vídeo, Inocente já estava pronto, Children of C já estava pronto, eu conversei com a Yuri aí a lançar o vídeo, mas eu vou ter que refazer, é, um vídeo que eu também quase perdi, foi um vídeo que eu fiz sobre Holly Avenger, que é um mangá brasileiro, mas esse eu consegui salvar ainda, então eu vou estar colocando amanhã pra vocês com uma surpresinha lá, um comentário bem legal, e eu consegui editar, salvei ele ainda, mas esses dois eu vou ter que refazer, porque eu não vou nem lançar e vou colocar lá que eu fui premonição também, porque vocês não vão acreditar, mas olha aí, mais dois vídeos que eu tinha feito, mais dois mangás que vieram, mas de Jojo, estou muito feliz, espero que vocês fiquem felizes também com esse anúncio da Panini, porque todo mundo pedia Jojo, então, semana que vem estou lançando um especial de vídeos separados por cada arco de Jojo, tá bom? Então um vídeo curtinho pra você saber aí se vale ou não vale a pena vir pra Comic Con, vale sim, com certeza, o maior evento do ano, o maior evento do Brasil, você vai se divertir bastante, ok? Então fiquem ligados, vou estar fazendo novamente os vídeos aí de Sheath of Sea, que é uma obra folclórica bem legal, com uma arte bem legal, e vou estar fazendo também de Inocente, que essa arte, com certeza, se você gosta de Boish, da arte do Boish, do Miura, você vai pirar na arte também de Inocente. Então vou estar refazendo esses vídeos, colocando pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essas obras que estão chegando pra gente no mercado. Tá bom, galera? Então, obrigado por terem assistido, fiquem ligados nas próximas, aí o Mr. M manda um tchau pra vocês, o Mr. Manga, até mais e fui!